Vão aparecer aqui pistas sobre algum artista, alguma banda de rock. Tá. Primeira pista, você vai poder dar um chute. E a segunda pista é pra mim, eu vou poder dar um chute e assim a gente vai, entendeu? Até alguém acertar. Acertar o artista. O artista, a banda, até alguém acertar. Quem acertar, escolhe uma música desse artista e tem que dar uma palhinha também. É. Ou seja, a chance da gente não acertar... Se dar mal vai ser bem grande, eu vou avisando a todos. Mas vamos lá, primeira pista pra Dai. Vai aparecer na tela? Vai aparecer aqui na tela. Já fiz muitos shows no Brasil. Essa é uma pista? É uma pista, olha que pista bem certeira. Já fiz muitos shows no Brasil. Nossa, essa sim, bem, né? Vai chutando, chuta alguém. Do rock. Já fiz muitos shows no Brasil. Uai. Teve tantas, eu só consigo pensar, tipo... Tem pra próxima? A banda nacional. Faz a próxima. É a mesma banda? Seria a mesma artista. Próxima dica. É, todo mundo... Queria uma coisa mais específica. Já gravei uma música com os coreanos do BTS. Me veio... Ixi, me veio... Já gravei uma música com os coreanos do BTS. Essa pista é pra mim. Coldplay. Eu acertei? Acertou? Ixi, lascou. Agora vai ter que cantar a música do Coldplay. Nossa, mas aí você me lascou. Tá incrível, então. Qual que a gente canta? Qual que você canta? A única que me veio na cabeça não é rock, não. É... Come up to meet you. Ah, mas ela é perfeita. Tell you I'm sorry. You didn't go back to the start. I had to find you. Tell you I need you. Oh, let's go back to the start. Ah, mas tá ótimo. Essa palinha foi perfeita. Ah, Coldplay, Coldplay. Nossa. Arrasou, arrasou. Você acertou de segunda. Queria ser de primeira, né? Tudo bem. Aquelas competitivas. Essa aí ficou um pouquinho mais fácil, né? Agora pra mim... Ô, produção, vocês me ajudam. Agora eu? Agora eu vou tentar acertar alguém? Vai. Então bora ver se eu consigo. Pista pro Felipe. Eu sou competitivo e eu não quero perder. Ela acertou em duas tentativas. Sou uma banda brasileira. Bem de boa, Batu. Sou uma banda brasileira. Bem tranquilo. É... Capital Inicial. Não roubei, não. É Capital Inicial? É mesmo? Produção, eu não roubei, não. É Capital Inicial? É Capital Inicial? Ô, o que eu tinha visto na sua voz. Eu não vi, não. Eu juro. Eu chutei a primeira que veio na minha cabeça. Eu juro por Deus que eu não chutei, gente. Qual que você vai cantar? Qual que eu vou cantar? Vamos lá. Aquela. Vai. Aquela. É... Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros só Minha mente viraria sol Minha... Meu corpo viraria Mas só chove, chove Chove, chove Aê! Ó, vou falar uma coisa. E essa música é icônica. Foi de primeira, o Dai. Mas eu não gostei, eu achei que teve boicote dado pra mim. A diretora, a diretora tá grilada comigo, achando que eu tô boicotando também, que eu roubei, que eu subornei alguém, mas eu não subornei ninguém e eu acertei, assim, naquela... Não, mas você tava com Capital Inicial na sua cabeça. Eu tava com Capital Inicial na cabeça. Você tinha acabado de falar de Capital Inicial. Eu ia falar Legião Urbana e algo me falou pra eu falar de Capital Inicial ontem. Algo, algo. Algo, eu juro que é algo da minha cabeça mesmo. A diretora, não fui eu. Não é ninguém que tá falando aqui, não, eu juro. Tá, eu vou acreditar. Vamos pra próxima. Mas agora eu vou ter que acertar de primeira a próxima, mas... Vai ter que acertar de primeira. A primeira rodada eu já levei. Ah, esse D é... Esse D, acho que é fácil. Vamos a uma banda da Califórnia. Já tá sentada, já? Já abraçou a derrota? Eu não fico pesquisando se a banda é da Califórnia, de Massachusetts, de New York. Eu lá sei. Deixa eu ver. Outra dica, próxima dica pra Dara. Já tô lascada. Eu acho que eu já sei que banda é. Nossa, eu pensei numa que já não era a que eu tinha pensado. Eu acho que eu sei. Então vai tu. Eu posso jutar também? Olha a minha cara. É, eu acho que é Red Hot Chili Peppers. Errei. Ficou. Ficou. Próxima dica. Ai. Ah, eu acho que eu sei, hein? A morte do nosso vocalista chocou muitos fãs. Eu acho que eu sei. Eu pensei numa banda... A morte do nosso vocalista chocou muitos fãs. Eu acho que eu sei. Ai, porra. Não, é Linkin Park? Linkin Park, eu acho. Boa. Nossa, porque... Essa dá pra gente fazer junto, amor. Qual que nós vamos fazer? Vê. Eu posso fazer, vai. One thing I don't know why it doesn't even matter. I've tried so far and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I've tried so far and got so far and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why it doesn't even matter how hard you try. I keep that in mind, I'll design this round to explain a new time. Cagou naquela frente.